Olá, muito boa tarde para você. O presidente Jair Bolsonaro está em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, para visitar o Hospital Regional do Câncer da cidade. Essa visita tem um motivo especial, pois a instituição passa a ser credenciada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia pelo Ministério da Saúde. Vamos acompanhar, então, ao vivo. A CIDADE NO BRASIL 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 E FALO NO BRASIL E FALO NO BRASIL E COM CERTEZA EM NOME DE TODA A POPULAÇÃO DO OEST PAULISTA QUAIS SÃO OS BENEFÍCIO DO CREDENCIAMENTO PARA O NOSSO HOSPITAL DE ESPERANÇA SÃO VÁRIOS O PRIMEIRO DELES MINISTRO QUIROGA E PRESIDENTE DA REPÚBLICA É A NOSSA EXISTÊNCIA JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EIS QUE POR LONGOS ANOS PELA AUSÊNCIA DESSE CREDENCIAMENTO FOMOS OBRIGADOS A NOS SOCORRER DO CONVÊNIO EXISTENTE ENTRE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE E O SUS ERA UMA QUESTÃO DÚBIA QUE TANTO ATRAPALHAVA A SANTA CASA COMO NÃO PROMETIA O HOSPITAL BUSCAR RECURSOS TANTO É QUE NA PORTARIA 690 HOVE O DESCREDENCIAMENTO DA SANTA CASA E O CREDENCIAMENTO DO HOSPITAL DE ESPERANÇA O SEGUNDO BENEFÍCIO É QUE NÓS PODEMOS OFERECER NOVOS SERVIÇOS A NOSSA POPULAÇÃO AUMENTAR OS NÚMEROS DE ATENDIMENTOS E INFORMAÇÕES BEM COMO ESTAMOS APTOS A RECEBER EMENDAS PARLAMENTARES INSCREVER PROJETO NO PROMON E ESTIMULAR O NOSSO CENTRO DE PESQUISA TUDO EM BUSCA DE UM ATENDIMENTO DE PONTA PARA OS NOSSOS PACIENTES EM RAZÃO DO NOSSO CONVÊNIO COM O SUS EM SUMA OS BENEFÍCIOS SÃO ENORMES E NÃO CABE ANALISAR CADA UM DELES AGORA SENHOR PRESIDENTE SENHORES E SENHORAS PASSO APRESENTAR RESUMIDAMENTE O NOSSO HOSPITAL O HOSPITAL QUE DE PRONTO O MINISTRO QUEIROGA E O PRESIDENTE DA REPÚBLICA FÍSICA CREDENCIAR UM JUNTO AO SUS A ESTRUTURA FÍSICA CONTRA COM OITO PAVimentos QUATRO ELEVADORES SEIS SALAS CIRÚRGICAS CENTRO DE DIAGNÓSTICO RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA 23 CONSULTÓRIOS MULTIDISCIPLINAR TOTALIZANDO MAIS DE 14 MIL METROS QUADRADOS DE OBRA CONSTRUÍDA CONTAMOS COM 13 DEPARTAMENTOS TEMOS 120 MÉDICOS PRESTANDO SERVIÇO TEMOS 420 COLLABORADORES DIRETO FORA OS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O HOSPITAL SENHOR PRESIDENTE HOJE NÓS TEMOS UMA CAPACIDADE OPERACIONAL DE APENAS 50% E NÓS QUEREMOS E ESTAMOS LUCAS LUTANDO PARA TER NO MÍNIMO 80% DESSAS CAPACIDADE E PARA ISSO, SOR PRESIDENTE, SOR MINISTRO QUEIROGA MAIS UMA VEZ NÓS VAMOS PRECISAR DOS SENHORES NÓS VAMOS PRECISAR DOS DO GOVERNOR BOLSONARO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 REALIZAMOS 39.917 ATENDIMENTOS ENTRE CONSULTAS, QUIMIOTERAPIA, CIRURGIAS, RADIOTERAPIA E EXAMES TODOS ESSES ATENDIMENTOS FORAM FEITOS E CONTINUARÃO SENDO FEITOS DE FORMA INTEIRAMENTE GRATUITA UM TRATAMENTO DE PONTA DE QUALIDADE O NOSSO HOSPITAL, ALÉM DE BUSCAR A CURA, ACOLHE O PACIENTE E TODA A SUA FAMÍLIA NOSSO TRATAMENTO É ALÉM DE PONTA HUMANIZADO TANTO É QUE PASSAMOS A CHAMAR HOSPITAL DE ESPERANÇA É A ESPERANÇA DA CURA A ESPERANÇA DO MELHOR TRATAMENTO A ESPERANÇA DA VIDA E SOBRETUDO A ESPERANÇA NA PROVIDÊNCIA DIVINA INFELIZ DO HOMEM QUE TRILHA SUA VIDA VOLTADO SÓ PARA SI POIS COM SUA MORTE A SUA OBRA ACABA MAS AQUELE, SOR PRESIDENTE, COMO O SENHOR DEMONSTROU ESSA PREOCUPACÃO QUE TRABALHAM PARA OS OUTROS QUE PENSAM NA HUMANIDADE SERÃO ETERNIZADOS POR TODOS E PARA TODOS CONTRA O CÂNCER MUITO OBRIGADO A SEGUIR OUVIREMOS O PREFEITO DE PRESIDENTE PRUDENTE ED THOMAS Aplausos 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 Eu prometi Eu prometi que aqui, no hospital eu não ia lhe solicitar lhe pedir mais nada aplausos Mas, presidente calma Que daqui a pouquinho tem 300 prefeitos te esperando a logo ali na frente Mas, senhor presidente, com a permissão do senhor, eu quero fazer o pedido em nome do Hospital do Câncer, credenciado SUS, publicado no diário oficial. Eu faço um pedido a Deus primeiro de saúde para o Nabã Garcia. Para ti, gratidão. Não consigo falar mais. É só gratidão. Muito, mas muito obrigado, tá? Dentro desses pedidos, eu quero pedir saúde através do OSNI, do NIL, mestre de obras e pedreiro-chefe do Hospital do Câncer, Hospital de Espenas. Representa a todos. Dá um beijo carinhoso na Dona Maria Auxiliadora do sempre prefeito, Paulo Constantino. Não podemos esquecer do início, de forma nenhuma. Na Bernadette, da mesma forma. Muito, mas muito obrigado. E com a autorização do presidente, nós temos aqui, quantos deputados? Coimbra, Taquio Dávila, Castelo Branco, Coronel Tadeu, Gilbertão Nascimento, Carla Zambelli, Capitão Augusto, Derrite, a Borgo, Adriana Borgo, o Niscaua que está lá e o Balas, Danilo Balas. Esqueci? Todos aí? Nós temos três, seis, nove, dez deputados. Quem está ali? O Douglas Garcia! Obrigado. Ó, é muito fácil para vocês. Vem para cá, Douglas, por favor. Vem cá, Douglas. Pode sentar lá, Douglas, tá? Obrigado, Douglas, meu amigo de Assembleia, como todos aqui e do nosso Congresso. Senhor presidente, eu estou autorizado, então, né, presidente, a fazer o pedido para os deputados, presidente? Estou, né? Estou. Certo? Nesse instante que o presidente esteve aqui, visitando uma das salas do nosso Hospital de Esperança, nós precisamos de um aparelho chamado Hausen. Ele custa nove milhões de reais. E eu queria pedir um pouquinho para cada deputado para a gente comprar esse equipamento. Deputados federais e estaduais. Ali se levantou. Hã? Está comprado, coronel Tadeu? Muito obrigado. Obrigado, Coimbra, Dávila, Castelo Branco, coronel Tadeu, Gilberto Nascimento, Carla Zambelli, que lá dentro já tinha falado, um milhão é meu, Capitão Augusto, não é verdade? Está lá também a Adriana, está ali o Derrite, está ali o Niscaua, está ali o Balas e está lá o Douglas. Olha o tamanho do poder legislativo hoje em presidente prudente. São todos meus amigos. Gente com quem eu convivi. E muitos deles já mandaram recursos para prudente. Senhor presidente, a conta está feita e o cheque depois o senhor assina para nós. fechar. Nós temos aqui o doutor Pedro da nossa caixa, a caixa presente, prudente vai receber a caixa agro, a caixa rural, não é, doutor Pedro? Obrigado. Não é, Nabã? General Heleno. General Heleno falou que você tem voz e louco ator. Mais para louco do que para ator. Eu sou o general Heleno, eu tenho 38 anos de rádio, eu estou político, sempre serei radialista, certo? E se eu estou nesse lugar aqui, quem é ouvinte de rádio que me colocou nele, eu sou agradecido a Deus todos os dias. Mas enfim, eu quero cumprimentar o nosso ministro da saúde, que roga, nosso ministro da infraestrutura, Tarcísio. O presidente Silas, que está ali, obrigado, presidente. Em nome de todos os diretores, presidentes, trabalhadores do Hospital de Esperança. Senhor presidente, para encerrar e buscando o final, me permita, só para contar um pouquinho como tudo isso aconteceu, desse trabalho todo que foi realizado. A Mariana e o doutor Felício Silas, eu estava em Campinas, seu presidente, já partindo para Brasília. E eu recebi um WhatsApp com o número do processo do credenciamento SUS do Hospital de Esperança. Foi quando vou para Brasília, meu representante maior é o Nabã, passei, tomei um café e ele me convidou mais uma vez para almoçar com o Tico. Falei, será que a gente pode entregar isso aqui para o presidente? E o Nabã falou, vamos tentar. E nós chegamos. E até o presidente, quando eu cheguei, ele falou, ô prefeito, você é por aqui de novo, você é bom, mas o teu cartão é muito ruim, hein, rapaz. Presidente, naquele instante que fizemos o pedido, e eu não posso esquecer do Mozart. Obrigado, Mozart. Muito, mas muito obrigado. Aquele cidadão que está lá no canto, Lau. Aquele cidadão. Para ele, para o Nabã, foi paga a missão junto ao doutor Queiroga. O presidente falou, paga a missão para o Queiroga. Se estiver tudo pronto, está assinado. Ele me convidou para almoçar, me colocou na ponta da mesa, dizendo que eu ia pagar a conta. Mal sabia, ou bem sabia, que ele já tinha pago, pago pelo Brasil. Ele está pagando a conta do Brasil. Como nunca ninguém fez, com atitude, com transparência, com coragem. A morte deixou uma marca nele, mas Deus apagou, porque Deus é bom. Presidente, eu não vou esquecer do almoço. O arroz tinha uma pimenta biquinho em cima, o feijão preto gordo, a mistura era uma bisteca de porco, tinha uma salada, o senhor com refrigerante, celular do lado, e a gente podendo almoçar com o presidente da República Federativa do Brasil. Gente simples, gente igual a gente. Autêntico. As pessoas, muitas vezes, não entendem a verdade. A verdade dói e machuca. E não é pouco. Presidente verdadeiro. Que fala o que pensa, acima de tudo. É um dia histórico, presidente. Me perdoe por estender. Me perdoe. Mas eu sempre quis te olhar e falar muito obrigado, não somente lá em Brasília. Muito obrigado por ter chegado, não somente lá em Brasília. Presidente, o presidente me recebeu no Vale do Ribeira, através do Dávila, do Nabã, e o Gil Diniz, que não está por aqui hoje. E ele estava lá no Vale do Ribeira, investindo recursos, mais de 30 milhões. Eu não sou do partido. Totalmente ao contrário. E a pedido desses amigos, ele me deu uma foto. Eu estava em plena campanha. Mas a minha atitude já tinha sido tomada desde o início. Desde a eleição. E eu não tenho receio de falar isso, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Meu partido tem pessoas que eu respeito. Mas não tem nada a ver comigo. Eu sou, acima de tudo, por aqueles que mais precisam, priorizando primeiro criança, idosos, doentes, não precisa ser nessa horte. É dessa forma que nós temos trabalhado. Senhor presidente, Mais tarde, junto com os prefeitos, é claro que eu vou falar do Parque do Povo, é lógico que eu vou falar da linha férrea com o ministro Tarcísio, mas, ministro Queiroga, a partir daquele momento, daquele telefonema, o senhor abriu espaço na sua agenda, era uma quarta-feira, sete horas da manhã. E o ministro Queiroga, chamando os técnicos, olhando o processo do Hospital de Esperança, de presidente prudente, disse, está tudo certo? E os técnicos disseram, sim, ministro, está tudo certo. Publica amanhã? E os técnicos titubearam. Ele falou, mas não, está tudo certo? Sim, ministro. Faz tempo que está certo. E o ministro disse, publique amanhã. O presidente quer que publique. Notaram que eu falei que o ministro ouviu o que eu ouvi. faz tempo que estava certo. Porque a nossa agente do Hospital de Esperança já tinha construído esse processo. Infelizmente, a politicagem, as situações rasteiras, os negócios, não permitiram. Mas, o nosso presidente permitiu. E na quinta-feira, já estava publicado no diário oficial. Muito obrigado. Encerrando, presidente. Daqui a pouco, os nossos vereadores de presidente prudente, são 13, por unanimidade, votaram a medalha coronel Marcondes para o senhor. É o que podemos fazer nesse instante. Quero agradecer o presidente de Emerson, que está lá, o presidente de Emerson, os vereadores. Eu tenho ali o Tiago, eu tenho também o negativo, a Miriam, eu tenho também o Wellington, a Natália, eu tenho o Joãozinho, da Saúde, e isso, e a Joana Dark, e o Ivan, e o Ivan. Estão aí. Muito obrigado aos vereadores. Dá um abraço no meu vice Isaac, junto com a Mara, está ali o vice-prefeito, muito obrigado, trabalhamos juntos. Um especial carinho de uma pessoa que é maior do que eu, que é a maior conquista da minha vida. A minha maior conquista não são os diplomas de deputado, e tampouco o diploma de prefeito. é o amor da Clélia, a minha esposa, que está ali. E eu quero encerrar, senhor presidente. Está lá, Clélia, está lá. Levanta aí, Clélia. Levanta aí, Clélia. Eu deixei ela para o final porque ela é a primeira, presidente. A senhora Michelle Bolsonaro esteve em presidente prudente, senhora presidente, no Pátria Solidária, onde nós entregamos mais de duas mil e trezentas cestas, certo? E ela fez a diferença e faz a diferença, não só na sua vida, como na vida dos brasileiros de uma forma geral. Muito obrigado por permitir que ela estivesse aqui, né, e o senhor hoje está. Isso é histórico para a cidade de presidente prudente, o nosso presidente e a nossa primeira dama. Um grande abraço. Que Deus te ilumine, lhe dê muita saúde e lhe dê muita paz. Encerrando, encerrando, presidente, o neto chegou perto do avô e disse, vô, o que você está plantando aí? Ele falou, um pé de jabuticaba. Ô, vô, jabuticaba é doce, é gostoso, é delicioso, hein, vô? Vô, quanto tempo vai demorar para dar jabuticaba? Ele falou, olha, isso aqui é semente. Se fosse enxertia, em um ano e oito meses, dois anos, ela já estava produzindo com bastante água. O vô, vai demorar quanto tempo para produzir? O vô falou, olha, a semente demora dez anos, mais ou menos, né? O vô, dez anos? Ele falou, é, nossa, vô. O vô, quantos anos você está? Aí o vô falou, noventa. Aí ele falou, xiii, vô, você não vai chupar essa jabuticaba não, hein, vô? E o vô disse, não, você vai, eu estou plantando para você. Essa é a sua história, presidente. Você está plantando para todos nós termos sombra e frutos. Tenha certeza disso. Muito obrigado, presidente Jair Messias Bolsonaro. Convidamos a fazer uso da palavra o secretário especial de assuntos fundiários, o prudentino Luiz Antônio Nabã Garcia. Bom dia a todos. Esse deputado federal chegou lá por 1991, 92, presidente? 91. Naquela época, fazia muito tempo, nós fundamos aqui a primeira UDR do Brasil, foi aqui. Em seguida, fomos fundar de Goiânia onde estava lá um moço, o Ronaldo Caiado. Bom, isso foi em 85. Seis anos depois, ele chegou na Câmara Federal. Ele nunca foi fazendeiro, nunca foi sitiante. A única coisa que ele fez na vida foi plantar 30 ou 40 hectares de arroz como capitão do Exército, como oficial do Exército, lá em Niwak, e se ferrou, não é, presidente? Bom, todas as vezes de 91 para cá que nós precisamos na Câmara Federal de apoio para o agronegócio, para o produtor rural brasileiro, ele sempre ajudou. Então, as pessoas perguntam, por que essa afinidade do agronegócio, que, aliás, com muito orgulho, ajudou, Francelino, a construir esse hospital aqui, não é, doutor Stanley? Ajudou, e muito, e ajuda o Brasil, e muito. É um orgulho danado a gente ser do agronegócio. De modo que todo mundo pergunta, mas por que esse homem que não tem fazenda, que não tem sítio, que não tem propriedade, defende como poucos o direito de propriedade? Lá atrás, ele defendia o direito de propriedade. Enquanto outros governos apoiavam o MST, ele ia lá e descia lenha no MST. Descia lenha nos invasores. e sempre ajudou nós do agronegócio. Lá por 2014, 2013, começou a sair uma história. Quem sabe esse homem pode ser o nosso presidente da República, não foi, João Jacinto? E aí, eu disse, e andei como presidente da UDE pelo Brasil inteiro e faço isso e farei quantas vezes preciso for para trazer o agro e dizer, nós temos que levantar a bandeira e eleger esse homem presidente da República. E aí, todo brasileiro, todo brasileiro que tem no seu coração o verde e amarelo, levantou, elegeu esse homem. Quisera ele ficar muitas e muitas vezes governando o Brasil. Eu estou dizendo isso porque vocês não têm ideia do orgulho que eu tenho trabalhando lá do lado dele e vendo as atitudes dele. Esse gesto aqui do Hospital de Câncer, dessa agilidade toda, com o nosso querido ministro Queiroga, com o meu amigo de longa data, meu amigo que não me deixa nem chamar de general e nem de ministro, com o meu amigo Heleno, de tantas e tantas empreitadas. Estamos lutando por esse Brasil com patriotismo, com amor à pátria. Tínhamos que eleger um patriota e Deus assim o quis. Eu derramei lágrimas por ele quando eu fui lá em Juiz de Fora buscar ele morto. Um amigo meu olhou e me cutucou XI NABAN. Esse aí, acho que coitado, acho que não volta mais. Aparecia um cadáver lá. Acompanhei ele lá no hospital, no Albert Einstein. Vi o sofrimento dele, da família, dos amigos e de todo mundo. E aí, um sentimento, uma comoção, dizendo, o Brasil precisa de um homem patriota. E, graças a bom Deus, nós temos um patriota governando o Brasil. Obrigado. Ouviremos agora o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Cumprimentar o presidente Jair Messias Bolsonaro, ministro Tassísio, general Heleno, NABAN, Pedro, prefeito, presidente Prudente, em nome de quem eu saúdo todos os demais presentes. As pessoas me perguntam, o presidente Bolsonaro interfere no Ministério da Saúde? E a resposta é sim. O presidente interfere no Ministério da Saúde e em todos os ministérios, porque ele cobra que os ministros trabalhem para que todos os recursos públicos sejam revertidos em políticas públicas do interesse da sociedade brasileira. Porque, na realidade, nesse governo, ninguém aperta nenhuma roupa do guarda-roupa. Nós arregaçamos as mangas para trabalhar pelo povo do Brasil. Nós tínhamos, presidente, 203 unidades de alta complexidade de tratamento oncológico. Hoje, nós temos 234 com essa do Hospital Regional do Câncer, o Hospital Esperança. Dona auxiliadora, os hospitais, eles nascem da bondade dos que sentem para atender os anseios dos que sofrem e viverão para sempre pelo esforço de todos nós para curar, para aliviar e, quando não conseguirmos curar nem aliviar, para confortar. Porque todos nós, os profissionais de saúde, somos especialistas em gente e dedicamos a nossa vida a essa missão. Isso tem importância crucial em um momento em que vivemos a maior emergência de saúde pública internacional, a pandemia da Covid-19. O governo federal, desde o princípio, seguindo as orientações do presidente Bolsonaro, decidiu conciliar o binômio saúde e economia. Nós precisamos enfrentar os problemas sanitários do país, mas precisamos preservar a capacidade de cada um ganhar o pão com o suor do seu trabalho. Enfim, o direito ao trabalho é também um direito incluído no rol dos direitos humanos. É por isso que o Brasil, em 2021, ele vai crescer 5%, no mínimo, se incluindo entre as nações que têm o melhor resultado econômico no enfrentamento à pandemia e na recuperação da condição econômica do seu povo. O presidente tem visitado as pessoas mais simples e ele verifica na geladeira dessas pessoas a inexistência de alimentos. E é por isso que o governo, desde o ano passado, empreendeu um dos maiores programas sociais realizados em qualquer país do mundo, com auxílio emergencial, para que aqueles que não têm condições de ficar em casa trabalhando no home office, poder ter uma condição de subsistência digna. Então, no Ministério da Saúde, nós temos trabalhado fortemente para conter o caráter pandêmico dessa doença. Desde maio de 2020, o governo fez uma encomenda tecnológica à farmacêutica inglesa e sueca AstraZeneca para que o Brasil pudesse resgatar a sua capacidade de produzir IFA para fazer vacinas em nosso país, que havia sido perdida há tempo. Hoje, graças aos esforços do governo Bolsonaro, é possível ter vacinas nacionais produzidas no nosso Brasil. E a estratégia adotada pelo governo não foi de colocar todos os ovos numa mesma cesta. Foi uma estratégia diversificada. Transferência de tecnologia com AstraZeneca, aquisição de 200 milhões de doses da vacina da Pfizer, aquisição de 38 milhões de doses da vacina da Janssen. Nós também fizemos acordos com o Instituto aqui do Estado de São Paulo e adquirimos mais 100 milhões de doses. Com isso, mais de 600 milhões de doses de vacina que me permitem assegurar a todos vocês que agora em setembro toda a população brasileira acima de 18 anos estará imunizada contra a Covid-19. E os resultados das ações do governo Bolsonaro já se fazem sentir e todos já sabemos que nós estamos vencendo esse vírus porque somente no último mês reduzimos 40% o número de casos de Covid-19 e 40% o número de óbitos e os nossos hospitais já têm suas UTIs leitos disponíveis para atender a nossa população. Então, são essas políticas públicas que o governo federal tem feito para fazer com que a nossa Constituição é um governo que atua nas quatro linhas da Constituição como o presidente tem dito porque a saúde é um direito fundamental é um direito de todos e um dever do Estado. Então, vamos trabalhar firme para conter essa pandemia mas acabada a pandemia os problemas sanitários eles não se encerraram ainda temos que enfrentar doenças cardíacas 380 mil óbitos todo ano câncer mais de 200 mil óbitos todo ano filas de cirurgias que ficaram negligenciadas por conta da pandemia. Então, o presidente tem nos cobrado e tem pedido que nós recebamos a todos ou ouçamos os reclames da sociedade dialoguemos com o Congresso Nacional para construir um orçamento que seja adequado para atender as necessidades sanitárias do Brasil. Então, eu estou muito confiante e que com a ajuda de todos e seguindo as orientações do presidente da república nós teremos uma condição melhor para a saúde do nosso Brasil. Deus abençoe o Brasil. Obrigado. Neste momento, o presidente da república disserra placa alusiva ao credenciamento do Hospital da Esperança junto ao Sistema Único de Saúde. Acompanhado? Estamos acompanhando ao vivo a cerimônia que marca o credenciamento do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente em São Paulo como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia. A partir disso, então, com esse credenciamento, a instituição ela vai poder realizar convênios com o Ministério da Saúde e a participar de programas que ampliarão o atendimento para pacientes de todo o Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da república, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui e retornar ao meu querido Estado de São Paulo. Senhor Felice Cicila, presidente do hospital, meus cumprimentos, ministros, nosso prefeito Ed Thomas, parlamentares já citados, senhores e senhoras. Eu quero agradecer a Deus pela minha vida e pela missão. E dizer uma coisa a vocês. Hoje, por ocasião da nossa decolagem lá em Brasília, eu me dirigi aos parlamentares, um avião não é tão grande assim, e falei para eles de quatro problemas que o Brasil estava sofrendo. Falei da questão da pandemia, falei da crise hidrológica que faz com que a nossa maior fonte de energia que são as nossas hidrelétricas estão sendo prejudicadas. Falei também da geada que tem queimado uma parte considerável do produto do homem do campo. E falei também de um último assunto, o mais importante deles, que eu não vou revelar aqui, os testemunhas são eles. Porque ia depender de uma decisão bastante drástica da minha parte. E todos eles sabem que eu decido. Jamais ficarei indeciso, porque essa é a pior decisão. E naquele momento, nos acompanha também um cristão fervoroso, o bispo JB. Pedi que ele fizesse uma oração. O avião estava taxiando na iminência de decolar, quando terminou a sua oração, pedindo por todos nós. Acreditem, quando pousamos em presidente, recebi uma mensagem no meu zap de um ministro meu de Brasília. E aquele quarto problema tinha acabado de ter sido resolvido. Apenas me desculpem, não vou reverberar qual é. Testemunhe a seus parlamentares que estavam no avião. Mas, meus senhores, minhas senhoras, Deus não dá uma cruz com o peso maior que a gente não possa carregá-la. Não é fácil ser presidente da República. Os interesses de fora são enormes. De fora, nem todos pensam o destino da sua pátria. Além da nossa obrigação, dos nossos compromissos, temos que procurar se desvencilhar muitas vezes dessas outras pessoas. Hoje, temos um governo que tem um corpo de ministros excepcionais. Temos uma parte considerável do parlamento que entende realmente o que é servir ao próximo. E a satisfação que é ser recebido, como fui aqui, desde aeroporto até agora. Isso não tem preço. Minhas homenagens aqui aos parlamentares que me acompanham nesse momento. Meu colega, também Capitão Augusto, Carla Zambelli, Cezinha de Madureira, meu superuco, Coronel Tadeu. Ele pensa Gilberto Nascimento e meu amigo Derrite. Essa é a nossa passagem hoje para o Prudente. Por muitas vezes, passei perto daqui, quando ia de São Paulo para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e depois para mim a Nioac. Diziam na banca que eu plantei arroz não como capitão, mas como tenente. Como capitão eu não teria errado. também muito comum naquela época que enfrentei em três anos de Nioac duas viadas. Realmente não é fácil. Mas dizer a vocês, assim como rapidamente nós resolvemos a questão do credenciamento, também como prova disso, o Queiroga se adaptou rapidamente à minha maneira de trabalhar. Lembro-me ao mês e pouco me ligou o presidente da CBF falando que a Argentina tinha desistido da Copa América. Liguei para o Queiroga, Queiroga, nós vamos ter que fazer a Copa América no Brasil. Ele falou, presidente, precisamos de um protocolo. Eu falei, quanto tempo vai demorar, Queiroga? Há poucos dias. Falei, Queiroga, é agora. É o protocolo da Libertadores. Sim, senhor presidente. E resolvemos em dez minutos a questão da Copa América. Logicamente, lá naquela CPI, aquela CPI lá do Além, do Circo, o presidente, com 17 inquéritos do Supremo, falou que eu ia realizar a Copa da Morte. 30 dias depois, infelizmente, não fomos campeões. Que a única rivalidade que temos para a Argentina é no futebol. No mais, torcemos muito para eles. Mas, terminamos os 30 dias com o número de óbvios praticamente a metade. E continua reduzindo. E eu peço a Deus que nos atendam, que nos, realmente, nos dê a tranquilidade de uma normalidade que se aproxima. Para nós podermos, realmente, continuar conduzindo esse país para um porto seguro. Ele já nos deu muito. Eu, muitas vezes, eu fico até constrangido em lhe pedir. Nos deu coisas fantásticas em nosso Brasil, que ninguém tem. Riquezas minerais, biodiversidade, terras agricultáveis, belezas naturais, água potável e um povo maravilhoso. Uma coisa eu posso garantir, senhores, ao longo de 30 anos que eu participo de campanhas eleitorais, porque fiquei 28 anos dentro da Câmara e dois como vereador, já fui o que vocês pensam que são, autoridades. o vereador é a maior autoridade do mundo. Mas, realmente, a política começa com vocês. O que vocês plantarem é o que vocês vão colher lá na frente. Aprendam também a dizer não, que todo político que só sabe dizer sim tem seu caminho fadado ao insucesso. não percam a oportunidade. Vocês são privilegiados dentro do município. Assim como os nossos deputados federais são os privilegiados dentro da federação. Não é fácil para vocês. Sabemos isso. As incompreensões, muitas vezes, se faz presente. Por muitas vezes, falta a gratidão para quem você ajuda. Mas, faz parte da natureza do ser humano. Façamos diferente. Vamos mudar o destino do Brasil. O grande legado que tenho certeza deixarei, porque, como disse, ao longo de 30 anos assistindo campanhas políticas, todos prometem combater a corrupção. E, depois, chegam ao poder, poucos fazem isso. Nós estamos deixando esse legado. o ministro Tarcísio só pode fazer muita coisa porque ele é exatamente muito parecido comigo. Um zelo enorme com a coisa pública. com menos recursos fazendo mais. Assim como temos entre nós agora o Queiroga, a última visita nossa antes do destino final, que são vocês, médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. também temos aqui o Jean Heleno, o mais antigo da turma. Costumo dizer que ele é o imbrochável da turma. Não estou mentindo. Um exemplo para todos nós. Nos momentos difíceis, quase todos nós o procuramos. Volvendo agora para a nossa cidade de presidente prudente. Isso que foi feito não é virtude, é obrigação nossa. Como isso era negociado no passado? Como as questões da saúde eram tratadas? Sempre digo ao Queiroga, pode ser que apareça algum problema no ministério dele. Afinal de contas, o orçamento diário dele, vereadoras, são de 550 milhões de reais. Não é fácil você coordenar, fiscalizar e executar esse recurso. Mas, repito, se aparecer algum problema, eu e Queiroga seremos os primeiros a colaborar com as investigações e chegar na responsabilização dos possíveis culpados. Estamos completando completando. Completamos dois anos e meio sem qualquer denúncia de corrupção. Indo para o encerramento, o que eu mais quero, mais tenho feito, é jogar dentro das quatro linhas da nossa Constituição. E a alma da democracia é o voto de cada um de vocês. E vocês têm que ter a certeza de que, em aqueles que vocês votaram, o voto foi exatamente para aquela pessoa. Não abrimos mãos de eleições democráticas limpas e confiáveis o ano que vem. Tudo se aperfeiçoa, tudo tem que ser modernizado. Apenas esse sistema continua praticamente idêntico daquele existente no seu nascedor nos anos 90. Não consigo entender porque alguns usando o poder da força querem impor que nós tenhamos realmente uma contagem pública de vozes e uma votação auditável. Mas, meus senhores, a satisfação está aqui realmente é por ser, juntamente com o Queiroga, o responsável pelo credenciamento desse hospital. Muita gente sofreu, até pereceu, por falta de mais meios para que esse hospital pudesse funcionar. disse agora há pouco que o Queiroga existe mais processo semelhante a esse tramitando lá no seu ministério? Ele falou que tinha e já tinha mandado revisar. Para exatamente quem tiver em condições de, seja qual for o local desse hospital, seja qual for o partido do prefeito. Realmente, o partido dele tem uma postura. Eu não posso falar do meu porque eu estou sem partido. O meu partido é o Brasil. esse ato, essa assinatura abre horizontes para que o hospital possa melhor se preparar, melhor se equipar e... está encerrada esta cerimônia. em... está encerrada esta cerimônia. Obrigado.